Afei, boliça, gente, caro, minha As azeite, até a Pagarabe Pagarabe, bagarabe Jorquim, bagarabe Bebê, curva, caro, bagarabe Pegue A ciência, ei Pegue É, voa, seu, 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 meu Tchau, seu, 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 seu Tchau, seu, 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 seu Tchau, seu, 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 seu Tchau, seu, 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 seu E aí Afei, mena E aí Afei Afei Ficou. Né, gama kai xian Né, amé uvo Alô